Música Deixa eu perguntar uma coisa Não tá não certo entre a gente Quem cada consente Eu acho que Minha luz já não tá mais na sua A gente, ela vem lá no ar Seu caralho Nós somos amigados A aliança virou o vento do vento Nossa cama agora só que a lume mesmo E no carro parece que eu tô levando seus passageiros Estranho Você me veja em minha boca Estranha Seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me entender Estranho Você me veja em minha boca Estranha Seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me entender Um dia eu desconheci você Eu não te aguento mais na sua A gente anda pela voa Seu caralho Seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Tu não consegue me entender Estranho Estranho Você me veja em minha boca Estranha Seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me sentir Não consegue me entender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Amém.